Você já foi excluída de algum grupo só por fumar um? Já fui e já me excluí também A minha cidade, que é de onde eu sou, que é Cascavel no Paraná, interior do Paraná É uma cidade, assim, peculiar É um cu, grandinha até, tem uns 400 mil habitantes Mas eu não sei, eu não sei se também era o grupo que eu tava inserida Uma galera muito careta Uma galera que enche a cara, enche o cu de cachaça E ai, quem fuma maconha essa galera, quem fuma maconha Tinha uma mina que a gente andava numa rodinha Que ela se vangloriava e todos os boys pagavam pau pra ela Nossa, ela é massa, ela é muito massa Só porque ela bebia pra caralho Na real, eu acho que ela nem bebia Eu acho que ela ficava muito tempo comendo o copo na mão E ficava enganando a galera, mas tudo bem E a galera achava ela foda E ela, ai, porque, bebe, bebe Só que essa mina falava mal de mim Começou a falar mal de mim Depois que eu virei maconheira Começou a falar, ai, Natália, fuma maconha Ai, Natália, aquela maconheira Vários amigos meus, vários amigos meus fumavam E ficavam naquela de que ninguém Nem os próprios amigos deles Podiam saber que eles fumavam Porque não, porque é feio Porque não, porque é feio, porque... Tá ligado? Aí eu, quando eu... Me toquei, assim, que eu não acordei pra vida Quando eu virei uma pessoa mais consciente Eu... Cara, por que que eu tô tentando provar alguma coisa pra eles? Por que que eu tô tentando ser aceita por uma galera Que tem uma mente tão pequena Que tem um... Um pensamento tão... A outra ali bebe cachaça que só porra E acha que tem moral pra falar de alguém que fuma um Os outros fumam, adoram, comem com farinha Mas vão pegar as menininhas e chegam na frente Ai, não, não fumo, não fumo Aí depois ia lá em casa Eu sempre fui odiada pelas namoradas Porque era isso que acontecia Os boys pegavam as minas Que não gostavam que fumasse, tá ligado? Que não, não pode fumar, não pode isso Saia com as minas, comezinho Aí depois passavam Ai, Natália, vamos fumar um comigo Ei, bora, bora Eu sempre fui amiga odiada E eu não sabia por quê Na verdade eu até sabia que era por isso, né? Tava sempre de rolê com os brothers fumando um As minas ficavam Ai, aquela menina tá lá, sempre lá Não sei o quê Porque você era otária, amiga Porque você não deixava o boy fumar do seu lado dele Ia lá em casa e falava Como é? Porque eu sou legal e eu gosto de fumar Entendeu? Então pare de ser otária Seja legal Você não precisa fumar Ninguém tá falando Ai, você precisa fumar Mas pare de julgar as pessoas Vocês aí, tudo de cascavel Você mesmo, mina Que bebia pra caralho E ficava se achando por causa disso Você é uma otária, cara Você é uma otária E vocês tudo que pagavam o pau pra ela Ficavam rindo da minha cara Porque eu era maconheira Tudo uns otários também E vocês que ficavam se escondendo também Das minas Tudo uns otários também Tá? Então, beleza Tipo, foi meio isso, tá ligado? Eu meio que me excluí E a galera meio que me excluiu também Depois até foi por isso Que eu fui embora de cascavel Porque eu queria fazer uma marcha da maconha Eu queria fazer alguma coisa Pela legalização E tipo Em cascavel Eu falei Não rola não Quando eu falava Ei, galera Vamos fazer uma marcha Eu ia ter eu E se eu conseguisse mais uma pessoa E a gente ia com certeza Parar na delegacia Porque, né Vou ficar quieta Quais foram as piores situações machistas Que você já vivenciou? Renata As piores situações machistas Que eu já vivenciei Assédio Foi a porra do assédio Porque não tem, sabe Você ser ridicularizada Um cara Ui, cala a boca aí Não sei o que É foda Mas você se defende Ou às vezes você releva Você fala Meu, nem vale a pena Agora o assédio Eu lembro que a primeira vez Que eu fiquei desesperada Chorando Com medo Foi uma vez Que eu tava indo do trabalho Da minha mãe até pra casa Até em casa a pé Eu devia ter o que? Uns 11 anos Eu era pequena, tá ligado? Mas, porra Cidade pequena Era perto Eu tava indo pra casa Pra ir pra escola E começou a passar um véio De bicicleta E o véio ia Fazia a volta E voltava E começou a ir atrás de mim Tá ligado? Me acompanhando no caminho E falando coisas Falando coisas Falando Eu não tentei coragem De repetir aqui O que o véio tava falando Mas era tipo coisas Meu Deus Essa bucetinha aí Meu Deus Será que já tem pelinho aí? Foi uma criança de 11 anos Eu tava tipo Eu não tinha celular Não tinha como ligar pra alguém Tinha o que eu fazer E eu fui com aquele véio A sorte é que a rua Era movimentada O véio não ia me pegar ali O véio foi indo e voltando Foi indo e voltando O caminho inteiro Até que teve uma hora Que eu tinha que virar a esquina E bem na esquina Tinha um bar De um amigo da minha irmã Que a gente sempre tava por ali Eu tomando geladinho Tomando sorvete Com as minhas amigas E a minha irmã ali Jogando sinuca Com os amigos dela Tomando um gole Com os amigos dela Então o dono desse bar Me conhecia Conhecia a gente A hora que eu virei a esquina Vocês não tão ligada não Foi virar a esquina Seu adão Seu adão Seu adão Seu adão Pelo amor de Deus O véio veio de fora O véio 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 Eu dançava Que eu era dançarina de banda E eu namorava um boyzinho Que tocava numa banda E agora que eu tô percebendo Os músicos sempre ali Mas eu gosto de sofrer mesmo, né? Namorar música Mas é uma desgraça Mas enfim Eu dançava Eu era dançarina de banda Eu dançava o creme Dançava Dançava forró Me jogavam pra cima Me rodopiavam Dançava Dançava Ivete Sangalo Dançava Me julguem Tem até um DVD no YouTube Eu gravei um DVD com uma banda Há muitos anos atrás E essa porra está no YouTube Tipo, é o meu maior segredo do mundo Esse caralho Porque tá horrível Tá ridículo Meu Deus do céu Não gosto nem de lembrar Enfim E parei por causa dele Porque não Porque dançar é coisa de vagabunda Porque você fica lá Rebolando o seu rabo E você não vai dançar Porque a mulher é minha Não dança Trouxa, otária Tudo bem Não me arrependo assim De ter parado Acho que eu me arrependo De ter parado de dançar Porque eu poderia ter desenvolvido E ter dançado Outras coisas Não o que eu dançava Acho que hoje eu ainda não dançaria Axé, lambairóbica Mas, porra Eu poderia ter me desenvolvido Nessa área Eu gostava muito de dançar E esse boy Esse boy foi um boy uó A gente se pegou no pau Algumas vezes Se você tá vendo isso Você sabe quem é você Você fudeu a minha vida Na verdade não fudeu não Porque se eu não tivesse conhecido Essa pessoa Passada por essas coisas Hoje eu não teria essa cabeça Não estaria aqui Onde eu tô Então assim Na moral Muito obrigada Por ter sido otário Mano Sente vontade Eu já pensou na hipótese De por dreds Ariel Eu já tive Na real Dois dreddinhos Aqui embaixo Até por isso Que meu cabelo É mais curto Aqui embaixo Tá ligado Porque eu tive Dois dreddinhos Aqui Só que eu tenho Um sangue doce Da porra Que eu não podia Chegar perto De uma criança Que eu pegava piolho Aí fui o que? Fui visitar meu sobrinho Meu sobrinho Com aquela cabeça Cheia de piolho Típico de criança Do pré Fudeu Tive que tirar os dredd Porque como é que você Tira piolho Da porra do dredd Aí depois disso Eu fiquei com medo Tá ligado De botar dredd Primeiro porque Eu não sei se ia ficar bom Às vezes eu acho Que ia ficar Linho Às vezes eu acho Que ia ficar uma bosta Mas eu acho maravilhoso Nos outros Em mim eu tenho medo De não gostar E daí tem que cortar o cabelo Tá ligado Então assim Já pensei Já pensei Tenho coragem Não tenho Também não tenho dinheiro Né Porque fazer dredd No cabelo todo É caro meu amigo Não é barato não Tudo bem É um trampo do caralho É justo E tal E tal Uma porra Galera Ele coloca 500 contos Pra fazer dredd Que porra é essa Véi Oxi Olha só como eu sou Desculpa galera Estão lendo de papel E eu escrevi Olha só que bonita Minha letra costumava ser linda Na época da escola Sabe Que daldinha Bonita Aí agora eu vou escrever Véi Eu tenho preguiça Eu vou tipo Ficar nele assim Aí fica essa bosta Porque né Hoje em dia Tudo aqui Ou áudio no whatsapp Ou vídeo Que eu também Adoro escrever texto Mas ultimamente Eu tô tão preguiçosa Preciso começar a escrever De novo Gente acessa essa porra Preciso ganhar dinheiro De algum jeito Pra viajar Pra gravar vídeo De carona Viajando Preciso de equipamento É preciso Tô brincando Mas é verdade Tá Tchau Tchau Tchau